nós estamos aqui o queridinho não para pessoal naquele pique pessoal queridinho você tá andando mais quem queridinho pessoal eu tô andando mais o Zequinha do final do derrubete aquele que andava com um radinho de pilha na mão quem é que lembra andar fazendo negócio tá aqui o Zequinha ó o Zequinha tá saruado naquele pique né Zequinha tá show bebê ó Zequinha mas como apoio tá separado da mulher como é que tá o movimento tá separado da mulher tô 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 mas é verdade que o pessoal é melhor de tu chorar que soluçar quando deu chorar mesmo gostar dela mas tem volta como é que eu não quero mais não disse para o povo não quero mais não vai lá um outro foi para Boa Viagem foi para Boa Viagem pessoal olha aí dói no coração quando ele fala chega com os oideirinhas que dá agora o caboclo rico caboclo rico tá aí negado eu ficava sempre pobre ainda bebê aí é ruim negócio né Zequinha chama bebê o Zequinha não para pessoal naquele pique ó aí ó mas é humilde mas tá vivo né Zequinha eu vi tô trabalhando cidadão é aqui valeu Zequinha o Zequinha é diferenciado né dá um abraço para o povo aí Zequinha um abração aqui agora irmã de cala aqui quiser comprar uma motinha ó show bebê ó de bola para que tem para render cuida minha cuida valeu pessoal aí de cala motocel querido engenheiro vocês são mais quem realiza é Deus